E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, do Neto e do Baita Amigos com a contratação aí, recém-contratação do Cebolinha. Eles comentaram aqui, então a gente vai dar uma olhada, vamos ver o que o Neto falou, se o Neto gosta aí do Cebolinha, se ele achou uma boa contratação. Enfim, rapaziada, deixa aquele seu like aí e partiu. Ele salvou o Tite, né? Não jogou contra a Bolívia, né? Copa América. Você se lembra da Copa América? A melhor da Copa América do Cebano. Então, ele era reserva, entrou, o Tite tava sendo vaiado. Jogava no Brasil. Jogava no Brasil, foi pro Benfica. Foi uma má vontade pra convocar. Uma má vontade pra convocar ele. Vocês, sinceramente, eu não sei. O Everton foi bem no Benfica ou não? Não, tanto que saiu. Não, não, eu sei sair, mas porque... Tanto que o clube não botou dificuldade, diminuiu o preço. 16 milhões? É. A informação que eu vi hoje de repórteres que cobrem o Flamengo... Do Vene Casagrande e do Menino, 16 milhões de... Não, então, 14 milhões de... Eu não entendi o tal dos dois móveis. É 14 milhões fixos e dois em bônus, que o total dá 16. Tudo bem, mas sim, cinco anos de contrato? É a terceira maior contratação da história do Flamengo, só fica atrás de Gabigol e Pedro. Meu Deus do céu. Vamos lá, Veloso, o que você pensa disso? Everton, Cebolinha... Quanto que ele quer? Eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito dinheiro... É muito dinheiro. ...pra pouca bola, gente. Ficou 26 anos, né? Desculpa. Muito dinheiro. Ó, vou falar só um negócio. O Neto tá falando que é muito dinheiro pra pouca bola. Calma, hein? Calma, hein, Neto? Calma, irmão. Porque o Cebolinha era o melhor jogador brasileiro jogando no Brasil, na época que ele saiu pra ir pro Benfica. Ele tava, até semana passada, jogando Champions League, filhão. Ele foi bem, sim. Depois que o Jorge Jesus saiu, ele teve espaço, ele jogou como titular, né? Ganhou vários minutos, fez boas partidas, boas atuações. Ele tava jogando Champions League até pouco tempo atrás. Mas, pra ele chegar no Brasil aqui e começar a destruir, se ele começar a destruir aqui no Brasil, porque o nível é muito mais baixo, vai ter sido barata essa contratação. Acho que a gente tem que esperar pra ver. Vamos ver aqui. O Cebolinha teve um bom momento no Grêmio, é claro. Foi pra Copa América, foi o destaque da seleção na Copa América. Sem ele, acho que a seleção teria muito mais dificuldade pra vencer, mas... Não sei, o Flamengo tá arriscando muito nessa contratação. Caraca, velho. Que arrisca muito, porque eu gostava até do Michael, que tava no lugar dele, que foi vendido também. Tá jogando bem. Que tava jogando bem. Então, você tinha já uma opção ali, o Flamengo negociou e acabou trazendo o Cebolinha muito mais caro, né? Então, abriu mão de um jogador que já tava integrado, que já tinha o seu ambiente, jogava bem. Pô, você tem o Pedro na reserva, que vale mais que isso. Não, mas aí é a posição... Eu não sei disso. Mas investir um dinheiro... Eu acho muita grana e muito risco também, num jogador que você não sabe como é que tá, se vai se adaptar de novo ao futebol brasileiro, como volta, né? Depois de ter ido pra Europa e ter realizado... Se vai se adaptar de novo ao futebol brasileiro, isso aqui já é sacanagem, mano. Na moral, isso aqui já é sacanagem, porra. Se ele vai... O negócio é, ah, será que ele vai se adaptar ao futebol português? Mas se adaptar ao futebol brasileiro, porra, voltar pra cá, o lugar onde ele sempre brincou, fácil. Fácil. Aquele sonho, já tá numa situação mais tranquila, então... Com dois anos de Portugal, dá pra saber quantos gols ele fez, tem esses dados pra mim aí, porque tem essa arte aí pra mim, porque vocês são bons de arte aí. Porque em dois anos de Portugal, eu nunca, não sei se vocês sabem disso, eu nunca ouvi falar, nossa senhora, o Everton Cebolinha, pelo amor de Deus. O que esse cara fez lá em Portugal é uma coisa incrível, diferentemente do Jonas, que é ídolo. Falou muito, foi o Darwin Nunes, que foi vendido pro Liverpool agora. Então, mas eu não vi, Jonas, ídolo, Luizão, ídolo. Luizão, muito. Ó, então, pera um pouquinho. Deco. O Deco no Porto. Isso. Agora, dois anos, ficou na reserva, não era titular, 16 milhões de euros. Luiz Carlos, Quartarão, depois Victor Guedes. É, e o Jorge Jesus, que não queria o Pedrinho e, pelo jeito, também não deu jeito com o Cebolinha, né? Não. Vou falar o famoso cheiro verde aí. Negócio é o seguinte, né, Neto? O futebol tá meio gozado, né? Porque o maior cartório do mundo é na Europa. O cara joga um pouquinho aqui, vai pra Europa, recebe lá. Sabe aquele cara do cartório? Se ia lá em Santo Antônio de posse? É. É pra registrar, pra reconhecer firme, o cara dava tum! Depois não joga mais. Não, daí, se tiver carimbado em Europa, o cara volta pra cá valendo, vou falar pra você. O que que ele evoluiu? Isso! Por que que eu tô contratando o Everton Celo Bolinha do que ele fez no Benfica? Nada! Nesses últimos dois anos, o cara aí evoluiu, porque ele não jogou nem metade do que ele jogou aqui. Então ele foi pra lá, ele não conseguiu jogar. Aí você pode falar, o Arana foi pro Sevilla, também não jogou, tá jogando bem de novo. Ok, é uma aposta. Mas o preço é muito alto, era melhor então ter contratado o Cebolinha do Grêmio. É. Era mais barato e tava jogando aí. Então eu não consigo entender essas transações. Ou melhor, eu consigo. Eu também... Cara, desculpa, mas tá falando que era melhor contratar o Cebolinha na época do Grêmio? É isso que ele quer dizer? Eu não entendi o que ele quis dizer, não ficou claro o ponto dele. Porque é óbvio que ele não ia contratar diretamente do Grêmio, que o Grêmio nunca ia vender pro time brasileiro o Cebolinha. E quando o Grêmio vendeu também era outro momento, o Flamengo não precisava do Cebolinha. Acho que agora a necessidade do Flamengo em ter um craque no time tá muito evidente, né? Então o Flamengo tá querendo buscar, tá querendo arriscar, né? Eu consigo provar. Eu também consigo, porque eu não consigo provar. Só aqui ó, primeira liga, 21, 22, 27 partidas, 3 gols e 5 assistentes. Ele evoluiu. Liga dos campeões, 21, 22, 13 partidas, 0 gols. Dá uma olhada. 16 milhões, graças a Deus. Eu nunca ouvi falar do Herbert e do Cebolinha no Benfica. É, me jogou mal. Desculpa, dois anos. Perdeu a posição. Ele chegou, no começo dele, chegou com moral, titular e perdeu. Tudo bem, mas todo mundo chega. Mas dois anos, aí vamos lá. Então vamos pensar comigo, não dá pra prova. Eu vou falar dele no clássico contra o esporte, que eu lembro que foi um momento bom dele. Olha lá. Ó, vamos pensar então. E aí eu tô igual o Luiz. Eu não tenho prova. Mas quem fez o negócio do Gabigol, ganhou uma fortuna de... Nossa senhora. Quem fez o negócio do Bruno Henrique, brincadeira. Quem fez o negócio do Predo, o empresário que fez, pelo amor de Deus. E o empresário que fez o negócio do Herbert e do Cebolinha, 16 milhões de euros, 5 anos de contratos. Tem que ser presidente do Banco Central. Tem que ser presidente do Banco Central. Não é do FMI, né? FMI. FMI é melhor, né? Tem que negociar dívidas. É, você tem que trabalhar na Petalbras, não é possível. Victor Guedes, o que você pensa nessa contratação? Eu acho uma contratação ruim. Vamos lá. Jogador de futebol hoje de primeiro nível, ele vai pra Europa com 18, 19, 20 anos. O Gabigol destruiu no futebol brasileiro há 3 anos, não tem mercado do primeiro time da Europa a mais, porque bateu e voltou, e é mais novo e mais jogador. Ao retornar pro Brasil com a idade que ele tem, 25 pra 26 anos, o Cebolinha não tem mais mercado de primeiro nível. Ou seja, ele pode voltar pra fora num mundo chinês, num mundo árabe, ou num mundo ucraniano. Estados Unidos. Primeiro nível do futebol, ele não vai. Então, assim, é uma aposta partindo do pressuposto que futebol é sério, honesto, que não tem picaretagem, que é o mundo que eu vou participar. Que não é verdade, né? É, mas é o mundo que a gente não pode provar, né? No mundo esportivo, a chance de ter retorno financeiro é menor que zero, é zero. Quantos anos ele tá? 25 pra 26. Então, a chance de... 28 anos, você vai vender de novo? Pelo valor investido... Pra Europa, não. A chance... É, o retorno... Ó, o Gerson. Vou dar só o exemplo do Gerson, tá? Foi contratado também... Eu não lembro exatamente os valores, mas foi contratado caro lá da Europa, foi vendido depois mais caro. Tudo bem, eu sei que o Gerson era mais novo, né? Acho que o Gerson é mais novo que o Cebolinha. Mas, assim, o ponto... Vamos esperar ele acabar de falar. Esportivo, não financeiro. Agora, vamos lá. O Flamengo não tem nenhum lateral direito pra escalar, não tinha com nenhum. Agora, o Isla hoje acertou, vai voltar pro Católico, o Flamengo liberou pelo que tinha do contrato. Bom pros dois, vai pra lá. Mateuzinho não joga, Rodinei não joga, não tem lateral direito. Lateral esquerdo. O Ayrton Lucas chegou, não marca ninguém. O Felipe Luiz é um ex-jogador, craque, mas não dá mais. Não, vai comentar na Globo, não vai? Tem na Globo, a Rede Globo falou que ele vai ser comentarista na Globo. O Flamengo tem 200 zagueiros contratados, o melhor é o Rodrigo Caio, que não faz três jogos seguidos. O Volante faz muito bem no contratar o Andrés Pereira, que é o ídolo da história do Palmeiras, onda do Flamengo. Ele não vai contratar. Tudo bem, mas... Parece que é caro também, 10 bilhões e eu. 10 bilhões demais. Então assim, só te falei aqui, as duas laterais, a zaga e o Volante são, na minha opinião, posições muito mais prioritárias pro Flamengo consertar o time, não a venda e tal. Então, eu não vejo razão esportiva. E o Cebolinha, parece que o Flamengo vive em 2019. O grande ano do Cebolinha foi na Copa América em 2019. Então, o Flamengo quer porque quer voltar em 2019. Sinceramente, não é uma contratação que eu faria, o dinheiro não é meu. Também não é de quem contratou. Bom, vamos lá então, rapaziada. Pera aí, deixa eu voltar aqui um pouco. Ele tá falando sobre as posições que o Flamengo poderia contratar, que são mais urgentes. O que eu acho, sinceramente, é o seguinte. Um time que é extremamente forte, ele precisa de jogadores que façam a diferença, tá? Então, atualmente no Flamengo, existe o que? O Gabigol faz a diferença. Tá, beleza. Gabigol, não vou nem falar do Gabigol não. Tem o que? A Rascaeta faz a diferença, o craque absoluto do time. Acabou. Pronto. Tem o Arrascaeta que ganha jogo sozinho. Esse é o craque do time do Flamengo. Vamos falar a verdade. Bruno Henrique tá machucado, o Gabigol vive fase ruim, fase boa e tal. Não tem como contar sempre. O Arrascaeta joga muito ponto. Cara, se o Flamengo contratar mais um craque desse, um maluco que ganha jogo sozinho, entendeu o que eu tô falando? É craque no sentido de ganhar jogo sozinho. 2019, Bruno Henrique ganhava jogo sozinho. Não sei se vocês lembram do jogo do Flamengo 2019. Bruno Henrique ganhava jogo sozinho, 2019, tá? Uma posição dessa que o Cebolinha joga, como ponto e tal, pode causar um impacto, irmão, no jogo gigantesco. Um impacto muito maior do que se você contratar um lateral direito muito bom, vai causar, entendeu? Então você pode ter, eu, na minha humilde opinião, pode ser que eu esteja errado, é claro, mas causa muito mais impacto você ter um jogador muito diferenciado lá na frente e um bom, um lateral direito ok, um lateral direito regular, entendeu? Não precisa ser o Daniel Alves na época do Barcelona, entendeu? Não precisa ser um cara desse monstruoso, entendeu? Então assim, eu não acho que foi uma má contratação do Flamengo, acho que a gente tem que esperar, pode ser que dê errado, claro, toda contratação pode dar errado, mas tem um potencial enorme para dar certo, tem um potencial enorme, cara, a gente está falando do Cebolinha, um cara que já provou que sabe jogar muito bem aqui no Brasil, passou dois anos lá em Portugal que eu acho que esses comentaristas que estão falando aqui não podem falar nada porque eles não acompanham o jogo do Benfica toda rodada, eu também não posso falar porque eu não acompanho, eu falo assim, por alto, entendeu? Mas eu não vejo uma coisa, pessoal, sinceramente, uma coisa é você chegar no Google e olhar aqui, ah, Cebolinha meteu um gol em mil jogos, aí você fala, retardado, olha lá, horrível Cebolinha, mano, isso é diferente de você ver a partida, isso é totalmente diferente de você ver a partida, pode ser que ele esteja entrando no final, pode ser que o técnico não goste dele, esteja colocando ele em um lugar errado, ou pode ser que tenha dado confusão, tenha tido problema pessoal em tal mês lá, ou pode ser que mudou de técnico, o técnico novo não se deu bem com ele, tem vários fatores que só as pessoas que acompanham de perto o campeonato, acompanham de perto o Benfica, o time, sabem, entendeu? Dei alguns exemplos aqui por alto, mas não é isso de chegar e olhar e ver, ah, não jogou nada em Portugal, eu não sei, eu não vejo jogos, eu não vejo jogos, eu vejo alguns highlights e tal, então eu não sei te falar, não sei te falar, entendeu? Eu acho que tinha que sim, ah, quem pode falar, pô, um torcedor do Benfica que vê todo jogo, eu perguntaria pra esse cara o que ele acha, porque é um maluco que acompanha, que vê toda semana, que vê notícia todo dia do time, então assim, é um cara que sabe, esses jornalistas aqui, irmão, desculpa, mas assim, eles acompanham o futebol brasileiro, eles não acompanham o futebol português, a opinião deles é uma opinião muito embasada em achismos e rádio corredor, coisa que, alguns fatos que eles escutaram, impressões por alto que eles ouviram, entendeu? Então assim, eu acho que tem que esperar, não tem como fazer uma análise precisa agora, quem não acompanhou o Everton ou o Benfica, e o que eu digo é o seguinte, pode ser que eles realmente, pode ser que ele dê muito certo, pode ser que essa contratação dê muito certo, mas a gente tem que esperar, vamos esperar aí uma temporada, pode ser que nessa ele não se firme, mas eu vou falar, esse maluco é diferenciado, ele tava jogando Champions League, ele tava jogando nível de Champions League, quando ele chegar pra jogar aqui contra Cuiabá, ele vai brincar, eu só tô falando isso, tá? Pode ser que eu esteja errado, vamos ver pessoal, vamos ver, mas enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, deixa aquele seu like aqui embaixo caso você tenha curtido, e é nóis rapaziada, tamo junto, valeu e até o próximo!